Então vamos lá, trailer de Tartarugas Ninja, Caos Mutante, a nova animação que chega em agosto aqui no Brasil e que eu estou extremamente ansioso. Sem mais enrolação, bora dar o play, bora ver aqui esse trailer, inclusive trailer dublado agora pra gente curtir aqui. Inclusive você que tá chegando agora, já se inscreva, deixa o like e ativa as notificações, beleza? Aqui tem muito conteúdo envolvendo a cultura pop, muitos trailers e muitos reacts também. Então bora lá, play! Meninos, onde estavam? Meninos, onde estavam? Olha, foi mal esplendido, os meninos queriam comer pizza, mas eu tentei falar pra voltar. Leo! Cara, que animal! Não fale mais assim. Pleno 2023. Foi mal, pai. Aí, galera, se não fôssemos monstros excluídos da sociedade e pudéssemos fazer qualquer coisa... Que animação maravilhosa. O que vocês fariam? Eu iria pra escola. Teria uma namorada. Sem chance. A polícia está abalada com a série de crimes realizados pelo Super Mosca. Ninguém nunca viu o rosto dele. Por quê? Porque ele destrói qualquer um que vê. Uau! Maneiro. Não, não é maneiro. É um pouquinho. A gente pega o Super Mosca e todo mundo vai aceitar a gente. Maneiro. Olha. Como é que pode? São jabutizinhos? Não acredito que existem outros mutantes. Tá na hora dos mutantes mandarem na terra. Caralho. Não dá pra ganhar dele. A gente tem que tentar. Echelangelo, você tem sentimento. Donatello, você tem sabedoria. Rafael, você tem coragem. E Leonardo, honra. Juntos. Caralho. Vocês podem fazer qualquer coisa. Calabanga! Calabanga! Mano. Velho, Tartarugas Ninja. É aquele negócio que você te dá aquele... Mano, eu não sei explicar, cara, o que essa franquia tem, mano, com a gente, né? Que é sempre muito legal ver essas quatro tartarugas adolescentes aqui, cara. Eu não sei, velho. Eu sempre fico animado pra esses projetos envolvendo as tartarugas ninja, tá ligado? E aqui a gente tem uma animação muito legal. E aqui é muito interessante, né? Ver esse lado um pouco mais dos mutantes da história. Parece que eles vão tentar trazer um pouco dessa identificação com as tartarugas e esses mutantes num primeiro momento. E depois aí eles vão ter que acabar impedindo elas, né? As criaturas mutantes. Eu acho que tá bem legal, cara. Principalmente a animação tá linda, velho. A direção de arte aqui tá sensacional. Olha isso aqui, velho. Que da hora, mano. Eu gostei demais, mano. Eu gostei demais. Eu tô... Desde o primeiro trailer, eu já tinha curtido bastante o que a gente tinha visto, né? E aqui eu já fiquei ainda mais ansioso. A única sacanagem desse filme aqui, cara, é o seguinte. Que aqui no Brasil vai demorar um mês a mais pra chegar. Lá nos Estados Unidos chega no comecinho de agosto. E aqui chega só no dia 31, velho. Saca o Paramount. Por favor, Paramount. Por que faz isso conosco, velho? Um mês, velho. Um mês. Mano, eu sinceramente não entendo essas alterações, sabe? Sério, eu realmente não entendo. Tipo assim, eu confesso pra vocês que eu fico chateado quando... Eu sei que é uma coisa boba, tá? Mas eu fico chateado quando um filme demora tanto assim... Tipo, não demora tanto, vai. Um mês não é tanto assim. Mas, poxa, é um... As Tartarugas Ninja é uma franquia grande, pô. A gente vai ver todo mundo falando lá na gringa. Todo mundo postando coisa sobre o filme. E a gente aqui vai ter que esperar um mês, velho. Sacanagem. Eu acho sacanagem isso aqui. Mas, tirando essa única sacanagem aqui que a Paramount tá fazendo com os fãs brasileiros das Tartarugas. Eu acho que a animação tá bem legal, cara. Essa cena aqui também, né? Tipo, deles ilustrando o pensamento ali do Michelangelo, se não me engano. Falando tipo... Ah, se a gente conseguir vencer esses monstros, essas criaturas mutantes. A gente vai ser aceito e tal. Me lembra um pouquinho da premissa do próprio Mario Bros, né? O Mario Bros teve um pouquinho disso esse ano. Mas, eu acho que esse filme aqui vai trabalhar isso melhor, tá? Até porque eu acho que é a história que tem mais coisas a acrescentar do que o filme do Mario, né? Tipo, o filme do Mario não tem muita coisa, né? Não tem, tipo... Tem que criar muita coisa. Enquanto as Tartarugas Ninjas, eles têm muito background pra seguir. E eu acho que eles vão conseguir fazer algo muito legal, cara. Aliás, o design das criaturas aqui, dos mutantes, tá muito da hora, velho. Mano, esse estilo de animação... Cara, o quanto eu sou grato pelo estilo de animação que Homem Arena no Aranha Verso trouxe, sabe? Porque realmente mostrou pros estúdios que dá pra se fazer animações com outras linguagens visuais, velho. E isso é muito legal, mano. Eu realmente gosto muito desse efeito, dessa... Dessa... Que mistura, né? Vários estilos pra criar uma coisa única. É muito maneiro. E esse filme aqui tá sensacional. Olha, esses takes aqui. Maneiro, cara. Tartarugas Ninjas vai chegar aí. Agora, comenta aqui embaixo o que você achou desse segundo trailer, né? Um trailer curtinho, legal, que não mostra tanto, né? Recentemente a gente veio de uma época aí onde a gente... Pô, Velozes e Furiosos teve um trailer de três minutos e tantos, tá ligado? Como se não mostrasse o... Mostrou o filme todo no trailer, vai. Eu acho que eu assisti depois e realmente o trailer do Velozes e Furiosos mostrou todo o filme. E aqui é legal, poxa. Pelo menos eles mostraram um trailer novo. Mostraram um pouco mais da história. O que que se trata esse filme, né? E sem mostrar demais, né? Sem contar as surpresas do filme. Eu achei que esse trailer foi legal por isso também. Um trailer curtinho, mas que mostrou aí o essencial e que me deixou feliz e animado pra ver esse filme. Comenta aqui o que vocês acharam sobre tartarugas ninja caos mutante. Bora trocar uma ideia. Logo mais a gente volta com outro conteúdo. Valeu, pessoal. Fui.